Hoje a gente vai sair pra comer na rua, só que quem vai escolher o restaurante vai ser o Tesla. Esse daqui é o vídeo número 3 do Tesla Escolhe Onde A Gente Come. Basicamente eu vou lá no Tesla na aba pesquisar e clico na palavrinha Hungry. Nisso ela vai dar 7 opções pra gente e a gente vai ter que pegar aleatoriamente uma delas. Só que aqui perto de casa não tem uns restaurantes assim da hora, então por isso a gente tá indo visitar o nosso amigo Chris Brown. 1 a 7? Vamos de 6. 6? De 6, de 6. Aperta ali, clica no Hungry e o sexto restaurante que aparecer aqui vai ser o Chris Brown. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maco's Pizza, a 6 minutos aqui. Não é o lugar que a gente foi aquela vez, né? Eu não conheço esse lugar aí não. É a Pizza do Marcos. Conhece algum Marcos? Eu não, você conhece? Você que mora aqui, pô. Ah, então esse dia vai ficar marcado na história. Começou a brincadeirinha então, hoje a gente tá aqui no Marcos Pizzas, um lugar que eu nunca ouvi falar na minha vida. E a gente vai comer a pizza deles pra ver se é boa. Eu tava percebendo aqui, velho. E é muito louca essa parada do Tesla escolher onde que a gente come, porque a gente tá num lugar aqui sem sentido algum. Tem uma escola aqui do lado, tem um condomínio de casa aqui do lado. É como se a gente estivesse aqui num shoppingzinho feito pra esse condomínio aqui, ó. É o Zico. O Zico não quer ir lá pra longe? Come aqui perto. Tem várias coisas aqui do lado, eu tô vendo. Tem uma clínica de animal, tem aqui um cara que faz sorvete caseiro. E aí do lado tem o Marcos. É coisas, como que eu falo? Autônomas, né? Cheguemos. É aqui que é o nosso Marcos Pizza. Veio da cidade da internet. Esse tem Wi-Fi grátis? E aí, ó. Ó, download legal. 200 MB de download. Vamos ver o upload agora. É. Inimigo dos criadores de conteúdo. Ó, dá pra ver que eles ganharam um prêmio em 2021, que ficaram em sétimo lugar das 10 pizzas, pizzarias no caso, 5 estrelas. Então deve ser uma pizza boa. Se não é boa, é rápida. É, não só no top 10, mas eles chegam aqui já dando um tapa na nossa cara, falando aqui que a pizza deles é do jeito italiano, ou seja, do jeito certo. É na Itália que foi feita a pizza. Sim. Olha que maneiro, dá pra ver o pessoal trabalhando aqui. Chegou. Aí. Aí, ó. É uma pra cada um? Entendi também, eu pedi duas. Você pediu duas porque veio muita coisa. E tem mais um negócio aí, ó. Tá com cheiro de churro. Isso daqui é o do Cris. Basicamente é um bolinho com canela e açúcar. Todo seu. Se você é o que você come, será que o Crisão vai ficar com tanquinho? Caraca, ó. Aí. Tá bom, ó. Tá bom. Gostei disso aqui. Aconteceu mais uma vez. Eu acho que é alguma maldição com pizza. Da última vez foi a mesma coisa. Vai ter que levar pizza pra sua família, Crisbró. Pode ser, pode ser. Temos aqui então uma pizza... Deluxe. Nossa, cara. Tem um bagulho bonito. De quatro queijos, eu acho. Alguma coisa assim, ó. Nossa, por que que ela é cortada assim, mano? É diferente. Fizeram a massa na hora. Ó, vou falar uma coisa, hein, mano. Parece que tá uma delícia. Esse daqui é o meu. Esse é o seu, é. Eu descobri, gente, que eles têm aqui um pizza no bowl. Resuminamente, não tem a massa, só tem o recheio. Ó, doido. É, tá, que maneiro. É pra aquelas pessoas que comem tudo o recheio e deixam assim, sabe? A massinha de canto. Não vai ter um problema, porque aqui tem um bowl. Falei, vou pedir pra testar. Isso aí te ajudaria muito na época do low carb. É, porque aqui não tem carbo, né? É, não tem carbo. Exato. Pode ser pra eles também. É. Ó. Ó. Ai, que dançinhos. Tá demais na hora. Legal. E aí temos aqui, ó, o Marcos Pizzas. Se eu não me engano, isso aqui é do Dengoso. O Cristiano tá comendo chocolate. Todo seu, meu querido. Que delícia. Tô brincando. Calma lá. Tô com muita vontade de ver isso daqui que tem aqui. Porque eu acho que isso aqui foi o que ele queria, que é a pizza de abacaxi. Tô achando que essa daqui, Dengoso, tá com você, ó. Aí, ó, de abacaxi. Meu Deus. Como que chama a pizza de abacaxi? Pineapple Pizza. O Cristiano já provou o dele, agora é a vez de eu provar o meu bowl. Vamos ver aqui, ó, se é gostoso. Mano, é basicamente queijo com peperoni. Perfeito, olha isso. Quentinho, gostosinho. Não é gostosinho, não sei, né? Pra não prover. Mas a cara tá de gostosa. Gostoso. Mas eu prefiro com a massa, tá? É a parada low carb. Não tem que aguardar. Não tem a massa, só tem o recheio. Você já matou, já, né? Eu dei duas mordidinhas assim. Eu nem senti o gosto de abacaxi, tá ligado? É porque você não deu abacaxi, eu acho. Aí tinha um pedacinho de abacaxi, bem pequeno. Eu não sou muito chegado em abacaxi assado, assim, não. Mas eu vou experimentar, porque ele falou que não tem gosto de abacaxi. Deixa eu ver. Feijão, né? Você foi bem no abacaxi mesmo. É, eu tendo que pegar o máximo de abacaxi. Que beleza. Ó, aqui, ó. Rapaz, brownizão. Hum, bom. O Christopher não pode comer. Eu nem olho, eu nem olho pra não passar vontade. Já falei, na hora que acabar a minha promessa também, eu vou sair com a minha chocolate e não quero mais. Agora com você, meu amigo. Nosso lanchinho da tarde é de número 1 a 7. Qual que você escolhe? Número 3. Ok. A gente tá aqui no meio do nada, não tem restaurante nenhum. E eu sei que o Tesla, ele meio que pesquisa alguns restaurantes que tem nas redondezas. Tomara que ele não dê no mesmo lugar que a gente tava ali agora, porque é aqui do lado. Eu simplesmente andei 5 segundos. Então, por favor, Tesla, seja criativo. Vou apertar aqui no Hangar. E o número 3 vai ser o que o Christopher escolheu. Toski Orlando. Olha, quase que foi no Marcos Pizza de novo. Toski Orlando fica 8 minutinhos daqui. Vamos deixar o Chris Brown primeiro na casa dele. E a gente vai pra esse negócio aí que eu não faço daí o que é. Também não. Tipo, o nome nem ajuda a descobrir o que é. Não? O que é Toski? Eu li de longe, achei que era coisa de tostilha. Tostilha. Tortilha? Ah, tostic. Pode ser tipo toast de torrada. E tic é só um... Vai ser um pãozinho da tarde, né? O meu gol ali. Tic é aquilo que a pessoa tem, fica balançando a cabeça. É, pode ser tic por torrada. Tic que eu tenho, então, com a perna. Antes de tudo, eu queria falar pra vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela Blaze. Não só esse vídeo, mas também o nosso canal aqui. É com a Blaze que a gente tá continuando a fazer essas loucurinhas. É com a Blaze que a gente consegue fazer essas viagens, fazer esses vídeos assim. Até porque, chegar lá, né? Pedir um monte de coisa pra comer, a gente tem que tirar do cartão, né? Então, muito obrigado, Blaze, porque hoje a gente vai jogar um jogo novo aqui chamado Plinko que lançou na Blaze. E lembrando, tá, gente? A Blaze é um site pra maiores de 18 anos, então, pra você jogar na Blaze tem que ter maior de idade. E, obviamente, usar o meu código que tá aparecendo na tela. Meu código. Sim, isso mesmo. E esse mês, todo mundo que quiser depósito na Blaze com o Pix vai ganhar um bônus de mil reais. Fechado? Agora eu vou mostrar pra vocês o joguinho novo da Blaze que eu tô jogando. E vamos faturar aqui um dinheirinho pra gente pagar o nosso próximo restaurante. Esse aqui, gente, é o Limbo. É o novo jogo da Blaze, onde simplesmente a gente tem o foguetinho. Esse foguetinho aqui pode levar a gente pras alturas. Só tem um problema. Eu vou tentar uma parada meio maluca aqui hoje. Vou colocar 30 reais aqui nele e vou colocar um multiplicador de 27. Isso quer dizer que se o foguetinho chegar em 27, a gente ganha 780 reais. Eu só preciso clicar aqui, ó, e testar a sorte pra ver se vai dar no 27%. Se der no 27%, eu ganho 27 vezes do que eu já coloquei. Eu vou tentando aqui, ó, de boa, de boa. Mas quando chegasse em um momento que eu acho que dá pra, sei lá, investir um pouco mais alto, eu subo o valor, ó. Já consegui 700 aqui, ó. É nessa pegada, gente. Eu vou tentar mais uma vez. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Agora eu acho que eu vou dar loucurinha aqui, ó. Ai. Deixa eu ver, deixa eu ver. 400 reais. Porque se der certo, eu ganho 10 mil. Porque 400 vezes 27 dá 10 mil. Mano, é uma loucura. Mas pode ser que dê certo. Vai. 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 Não posso bater na minha mão porque tá doendo. Mas consegui, velho. Meu Deus do céu. Esse, então, gente, é o mais novo jogo da Blaze. O Limbo. Onde tem o foguetinho e dá pra multiplicar o seu dinheiro. É tipo Crash, só que você não vê a linha. Mas é um multiplicador. Vou colocar vintão aqui, ó. Só pra gente ficar de sacanagem. Colocar aqui um multiplicador de 30. Vintão pode se tornar ali 580. Só pra ver. Foi, 47. Já que a gente tá com uma banca alta, eu vou tentar a última vez aqui, ó. Duas de 400. Porque eu tenho 900 ali, ó. Então, ó. Uma de 400. Mais uma de 400. É, agora tá caindo bem baixo. O importante é que a gente conseguiu ali, ó. O multiplicador de 27 que a gente tava querendo. Deu verdinho. Quer dizer, então, que a gente ganha. E aí, mano, o lucro já vai pra cima ali do seu saldo. Se quiser, já pode sacar daquele jeito. Pra fazer um depósito na Blaze, é só usar boleto, picos ou cartão. E começar a jogar o joguinho aqui, ó. Tanto esse quanto os outros. Porque a Blaze não tem só o Limbo. Ela tem vários outros jogos. Eu, particularmente, gosto bastante do Crash, que é o jogo da linhazinha. Ela vai subindo, vai multiplicando o dinheiro. Você não pode deixar crachar, senão você perde tudo. Tem também o Double, que é o jogo da corzinha. Tem três cores. Duas das cores conseguem dobrar o seu dinheiro. E a branquinha consegue multiplicar pra 14 vezes. É um pouquinho mais difícil sair a branca, mas... Se sair, você tá feito. Tem o Minds também, que é como se fosse um campo minado. Você coloca bombinhas lá. E quanto mais bombinha tiver, mais dinheiro você ganha. Porém, a chance de clicar na bombinha e perder tudo é grande também. E lembrando, mais uma vez, né, gente. O site da Blaze é pra maiores de 18 anos por causa disso mesmo. Porque da mesma forma que você pode ganhar, você pode perder também. Tem que estar consciente que você pode realmente perder dinheiro na Blaze. porque é uma plataforma de jogos de azar. Então, a partir do momento que você entrou lá, pra ganhar, você pode perder. Você pode, sabe, fazer os dois. Então é isso. Muito obrigado aí, ó, Blaze, por patrocinar o nosso canal. E agora, bora para o próximo. Chegamos e o Christopher já viu spoiler. Mas o símbolo ali tá com cara de torrada mesmo. Olha lá, deixa eu dar uma torradinha. Uma torradinha com coração? Sei lá? É, acho que é tipo um amorzinho aqui, ó. Tem até uma torradinha aqui também. Com a vocava do jeito que eu gosto. Eu gostei desse lugar. Já cheguei gostando. Você gostou porque você viu que tem açaí no site. O que você contou? Porque você já viu? Eu ia fazer assim, tem açaí. Eu não sabia que tinha açaí, mas eu gostei. Gostei. Eu também, ó. Conchegante, ó. Pode ir. É meio fit aqui a paradinha, ó. Tem uns macarrãozinho, ovo ali. O que é isso? Iogurte? É iogurte natural com fruta. Cheio de bolinha também, né? Umas bolinhas diferentes. Tem umas cores diferentes também, que legal. Deu certinho, tá? Porque a gente acabou de comer uma pizza. Meio que aqui vai ser uma sobremesa. Então, pegamos aí três coisinhas totalmente diferentes, exceto o Christopher, que quis pegar um açaí, porque ele é viciado em açaí. Eu também peguei esse suquinho aqui, ó. Ele tem, falar em inglês, ele tem abacaxi, maçã e espinafre. Nossa, mano. O espinafre aqui, ó. Eu duvido isso aí ser bom, mano. Duvido muito. Olha o espinafre aqui, ó. Isso daqui é a cura. É uma poçãozinha pra você melhorar. Só que, minha Deus, não é nada, não. O nome de cura é só o nome que eles deram mesmo. Eu achei até que era um detox, alguma coisa assim do tipo, mas não é. A função dele é mais te dar uma energia, assim, sabe? Uma coisinha a mais. Deve ser tipo um energético. Experimenta aí, tem gosto. Não é ruim. É bom. Vamos ver. Que horrível. Realmente. É bem gostoso. Tem mais gosto de abacaxi do que do resto. Nem sei o que é o espinafre aqui. Eu pedi um smoothie. Não sei se é assim que fala. Já não sei mais de nada. Não lembro o que tem aqui. O cara só falou lá que tinha um monte de fruta. Tinha abacaxi, tinha... Tinha várias coisas. Hum, smoothie é bem gostoso. Bem mais gostoso do que aquele suquinho deles. Quer provar? É. É o negócio da academia, só não tem whey. Eu acho que é abacate. Por isso. Gostoso pra caramba. Realmente é bom. O gosto de banana ajuda demais, tá? Eu gostei. Lá ele. Chegou dos moleques. Mas aí o Christopher tá zoando aqui. Que o Dan Grosso, ele teve a mesma reação pros dois. Tipo, muito bom. É porque ele simplesmente julgou o livro pela capa. Ele chegou assim e falou. Ah, um restaurante saudável. Eu não vou gostar. E aí ele tá se surpreendendo. Isso que é novo, eu até entendo. Mas os 500 copos de Starbucks, que são da mesma cor, do mesmo sabor. Aí eu não sei se eu entendo também, não. É pra mim lembrar o que eu tomo, que aí eu marco as calorias pela foto que eu tirei. É verdade esse bilhete. Isso daqui é açaí. Vamos ver se é bom mesmo. Porque eu acho que esse daqui deve ser o açaí orgânico. Não tem como, né? Açaí é açaí. Eu tô com muito medo disso aqui, tá? Vou pegar moranguinho, moranguinho, moranguinho. Não tem erro, não. Olha isso aqui como é roxo. Roxaço. Igualzinho no Starbucks que a gente toma. É porque o Starbucks é de Dragon Bear. É porque é de Dragon Bear. Qual você preferiu mais, Christopher? Dragon Bear ou açaí? O açaí ainda ganha porque é meu favorito, mas o outro é bom pra caramba. Eu acho que esse açaí aqui é o mais saudável possível. Que engorda ainda. Mas esse daqui seria o mais saudável, pra sua saúde. Pode trocar. Muito bom, laguinho, então. Eu quero sair só com granada. Fala pra ele queijo em chocolate, que aí ele vai lá e não conta. Não é com chocolate, cara. Isso aqui você não pode comer. Trocamos tudo. Então não trocou porque eu morreu. Eu fiquei com açaí, o que você ficou com Dragon Bear e o negócio gostou do pai do fone. Eu achei muito gostosinho isso aqui, mano. Sempre que eu falo pra vocês que a Casa Branca é legal pra gravar, é isso que eu digo. Olha como que fica mais bonito. A qualidade, a imagem, tudo. Eu não sei explicar, mas a combinação do branco, verdinho, assim, fica muito brabo. Muito. Nossa, cortou o riso do nada, cê viu? Olha isso. Só porque o Christian comeu o tanto que ele tá feitando aqui, gente. Tá, Denguzinho, escolhe o número aí pra gente finalizar. Mano, pode ser o número 1. Ok, bora. Vamos. Vamos lá então. 3, 2, 1, Hungry. Bom café, restaurante. Ok, vamos lá. Mano, que legal. O negócio mandou a gente aqui pra um food truck. Na verdade tem vários food trucks, só que ele pediu pra gente ir no qual? Bombom. Bombom, bombom café, né? Uma coisa assim. Uma bonitinha ali, né? Tem a jardinzinha. E tem pouca gente, né? É. Acho que não é tão conhecido, deve ser novo. Porque a gente nunca viu falar. Mano, é do lado de casa, eu nunca nem vi. Sim, você já tá aqui há o quê? Quase um ano? Quase um ano. Foi sacanagem, né, Christopher? Por quê? É mais que eu tô te aguentando? Meu Deus. Gente, é cheio de burgão. Tem um hot dog igual do Brasil, velho. Cheio de coisa. Não é igual dos Estados Unidos, que só tem ketchup e mostarda. Olha isso, o que é isso aqui? Eu acho que tem pastel, Edu. Arepa. Pastel. Empanadas. Pior que é verdade. Tem tacos, tem tudo. É bombo, não bombom. Eu achei que já era brasileiro, mas eu acho que deve ser hispano. Porque tem ali, ó, coisa de caracas, mas não sei o quê. Então bora, vamos pedir. Cara, trai um aguacate. Ah, sim, pero... Pero yo le puedo quitar los alopeños. No, puede ser un americano. Si, por favor. ¿Te al recibo? ¿Queres recibo? No. No, no, gracias si. Gracias a usted. Que isso, hein. Ah, vai tirando. Quantos anos no Ia Salvador? Dois. Dois anos no Ia Salvador serviu. Bonito. Alguma coisa, eu sei o que eu tava pedindo. E quanto tempo você ficou na Europa? Pai de grato. Antes você tirou isso, cara. Não, é que na Europa. Nunca fui pro Ia Europa. Brincou. Aí, gente, é um fudge truck. E dos lados tem outros. Que que é isso que tá acontecendo? Acho que é o fogos, mano. Eu acho que é da Sea World, não é? Quê? Sea World tem fogos já difíceis agora? Tem, tem show lá. Não, mentira. Não pode por causa dos peixes. Exato. É, porque igual tipo Animal Kingdom, que não pode por causa dos animais. Não são animais com surdos. Porque os animais escutam bem melhor que a gente. Machucou o ovidinho deles. Estão soltando rojão porque o Dengoso não pediu batata frita ali. Ele pediu... Ah, meu Deus. Então não é isso, não. Não, não. Tem quantos papas fritas, entendeu? Foi com... Só que a Gretaria, dá pra ver que... Não, eu quero que fale espanhol agora. E amigos, tem também outras coisas a cá. Porque temos este bombo. Temos também sushi. Não tem que falar com sotaque de hispano. Eu tenho um... Não, sushi. Não sei como é que é sushi assim, não. Mano, é muito bem organizadinho aqui. Será que eles desmontam isso tudo todo dia? Eu acho que não. Só aquelas cadeiras ali, ó. Que são dobráveis. De resto, parece que fica aqui. Caraca, ó. Talvez eles desmontem. Dá pra levantar. Sábado e domingo tem espetinho, molecada. E sexta também. Sextou com espetinho agora. Pô, legal. Não sabe nem colocar o i ali, gente. Colocaram um y. É que tá em espanhol. Eu não sei. Brincadeira, brincadeira. Não precisa me olhar assim com esses horários. Olá, que tal, cabrô? Parece bom, hein? O negócio é brabo. Olha. Caramba, bagulhão bruto. Ó, veio bastante papel. Moça, foi da hora. O lanche é tão grande que veio palitinho espetado até na caixa. É, pra você não desmontar o burgão. É, então. Que hora? Que isso. Ela disse pra mim ali, na hora de entregar, que o pão eles fazem aqui na hora, tá ligado? Tipo, no dia. Então o pãozinho é do dia. Fresquinho. Bem fresquinho. Sem artificiais. Isso que é amor, né, cara? A batata é boa, hein? É boa? É boa, né? Tem alguma batata que você acha ruim o negócio? Ah, batata é muito fácil do cara acertar, né, mano? Hum. A batata lembra bem aquelas do Brasil, que eles cortam no dia também. Bem fresquinho. Vamos ver, né? Ai, mano. Eu quero ver como que o Dengos vai morder esse negócio. Meu Deus do céu. Tem até pingando, hein? Oh. O negócio parece que tá bom. Mano, não é fazendo propaganda. Mas melhor do que muito hambúrguer por aí, tá? Deixa eu ver como é que tá meu hot dog aqui. E esse queijo mineiro aqui em cima? Eu quero só te perguntar o queijo. Deixa eu ver. É que parece mesmo queijo mineiro. Não é queijo mineiro? Não é, mas é gostoso. Já me conquistou com o queijo. Bom. Toma nada disso que você tá comendo aqui, ó. Eu tô aqui, gente, só olhando com vontade. Vou comer umas batatinhas, porque tipo assim, eu tô baqueado do açaí que a gente comeu lá, que tinha doce. Não vai, véi. Não vai? Não vai, tô passando mal. Que bom, sobra mais. Docinho e baqueia, véi. Não adianta. Pode ser pouco, pode ser fit, pode ser o que for. Hum, a batatinha tá gostosa, hein? Na época eu tô com muita fome. Porque tipo assim, eu tô só mal. Não quer dizer que eu tô com fome. Ah, pelo menos o moleque tá se divertindo. A gente pediu a caixinha pra levar, mas pelo visto ninguém vai levar nada. Vai todo mundo comer aqui. Tem um ketchupzinho aqui, ó. Levar o quê? Vai pedir mais pra levar? Não. Acho que você pegou, você pegou? Eu fui tentar morder a batata do Bruno, meio que caiu. Parecia um bobo comendo vento. Pra ficar perfeito só faltou purê. Paulista, gente. Paulista detectado. Pelo amor de Deus, purê, mano. Não, purê não rola. Purê não rola no hot talk. Tá maluco? Não vai. Uma delícia. Londrina não tem disso. Se tem, é novo, eu não conheço. Nem quero. Mano, na minha cidade, o pessoal colocava frango desfiado, colocava a linguiça dentro do pão. Frango desfiado, eu até entendo. Agora, purê de batata. Ah, não, não rola não. Bom, molecada, mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não foi nenhum repetido. Gostei bastante. E é legal, mano, porque a gente acaba conhecendo um restaurante diferente, como eu falei pra vocês. E a gente acaba experimentando de coisas que, tipo, nunca que a gente ia falar assim. Ô, vamos parar ali pra comer. E agora, talvez, a gente pare de novo, porque a gente já conhece. Então, é isso. Vamos embora. Beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui.